Hoje eu tô pro crime, hoje tu se arrasa Vem que eu tô esperando com a pica amolada Hoje eu tô pro crime, hoje tu se arrasa Vem que eu tô esperando com a pica amolada Eu sei que tu aguenta, então deixa de frescura Senta na cacetadura, senta na cacetadura Senta na cacetadura, senta na cacetadura Senta na cacetadura, senta na cacetadura Senta na cacetadura Vá, 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 vá Equipe é meu som, digão, paredão Senta na cacetadura, senta na cacetadura Senta na cacetadura, senta na cacetadura Olha o swing, olha o swing, olha o swing aí Hoje eu tô pro crime, hoje tu se arrasa Vem que eu tô esperando com a pica amolada Hoje eu tô pro crime, hoje tu se arrasa Vem que eu tô esperando com a pica amolada Eu sei que tu aguenta, então deixa de frescura Senta na cacetadura Senta na cacetadura, senta na cacetadura Eu sei que tu aguenta, então deixa de pressura Senta na cacetadura, senta na cacetadura Senta na cacetadura, senta na cacetadura Senta na cacetadura